Esquadra Polícia Cristo Rei e a quarta-feira detêm manéida o inicial ND, nem desconfiar o abuso sexual, balizada o inicial BS6. Detenção Polícia Nian baseia baqueça lesada BS6 Nian. Vítima BS6 actuar, caso não aconteça e a segunda mais ou menos tuco sanulo da derçã, ora estímulo leste, ND o motorizada baatutula BS6, o cidile baabaukau. Nós já nos damos que a polícia estraga em suspeito sentir a carta de condução, onde o ND se torna a vítima. Mas nós já nos damos que o ND desviou a estrada pública, onde o ND desviou a estrada pública, onde o vítima está no motorizada. Ainda com o ND, a inició a ordem que desviou a estrada pública. Ia desviou a declarada a vítima BS6, mas declarada a Manhattan que desviou a estrada pública. Motorizada na Pemak Suspeto conduz o ditudo vítima Tóhin Laron a Segura Oni Esquadra Cristo Rei Na plan sever Clementino Maya, XMN